Olha que coisa linda que tá esse Ford Fusion O famoso Pantera Negra, é isso aí All Black, customização feita recentemente Os frisos aqui frontais foram colocados aqui o fibra de carbono que fica bem bonito Película aqui na pisca alerta lateral, nos faróis Milha também tá preta, vocês podem ver As rodas foram feitas, funilaria Foi pintado aqui de fosco nesse grafite Os dois pneus da frente foram trocados semana passada Zerados, da Michelin Zerados, os pneus traseiros estão novos também Aqui do lado vocês podem notar que os frisos também foram envelopados Pra ficar bem personalizado Aqui também, fibra de carbono nos retrovisores O carro tá muito bonito Vou mostrar mais um detalhe aqui pra vocês da parte traseira Película também nos faróis aqui Lanterna traseira E olha aqui esse friso do porta-malas Que bonito que ficou no fibra de carbono Muito lindo E até no próprio emblema também tem película Aqui foi colocada uma ponteira Não tem modificação nesse carro Apenas a ponteira foi colocada O abafador foi tirado pra dar um toque mais esportivo No barulho Mas não é barulho enjoativo Nada que incomode Aqui do lado também Frisos laterais Pneus novos na parte de trás Aqui da Goodyear Fibra de carbono no retrovisor Pneus novos na frente também Michelin Aqui o detalhe que eu falei do pisca Farol também em película E é isso aí Agora a parte de dentro também é um espetáculo à parte Vou mostrar pra vocês Olha isso Espetacular Tapetes ali personalizados da Ford Painel Bancos impecáveis Pouquíssimas marquinhas ali no banco do motorista de uso Esse carro tá com apenas 145 mil quilômetros rodados Ele é terceiro dono E tem todo o histórico de revisões Do mesmo mecânico Mecânico de confiança Olha isso O carro tá impecável Pra quem tem dúvidas aí Medo muitas vezes de pegar um carro De 2008 Como um Ford Ford Fusion Que é um carro muito querido Mas ao mesmo tempo Quem não conhece tem receio Esse carro tá tudo revisado Suspensão nova Com menos de um ano Trocou desse carro recentemente As duas homocinéticas Eu mesmo troquei Troquei o braço oscilante Do lado esquerdo ali Que mais que fiz nesse carro Troquei também rolamento da polia Que tava com barulhinho Todos os fluidos de câmbio Aquela manutenção mais chata Da troca dos fluidos de câmbio Foi feita Tenho notas fiscais de serviços Motor Tudo que vocês imaginam aí no motor Foi feito Tenho notas fiscais também Enfim Quem tiver interesse Entre em contato Que eu mostro as notas fiscais aí Mecânico de confiança Cuida do carro há mais de quatro anos Tudo foi feito lá E olha que coisa linda Que tá esse Pantera Negra aqui Meus amigos É Ford Fusion 2.3 SL 2008 Isso aqui é coisa rara Meu amigo Um estado de conservação desse Interessados É só chamar aí Que quem sabe Isso aqui pode estar na sua garagem Beleza? Valeu Tchau Tchau